Uma nova aventura do capuchinho vermelho. Uma nova aventura do capuchinho vermelho. O capuchinho vermelho estava a brincar no jardim depois do terrível susto que aquele lobo maldoso lhe tinha dado. Capuchinho vermelho, chamava a sua mamã, fiz bolinhos, anda e vem buscar um, porque não levas uns ao papá. De momento, o capuchinho vermelho ainda se sentia um pouco de nervosa de ir ao bosque. Mas a mamã precisava da sua ajuda e o papá adorava os seus bolinhos, portanto, ela concordou em ir. A mãe pôs dez bolinhos acabados de fazer num cesto. Dois, quatro, seis, oito, dez. O capuchinho vermelho deu um grande chicoração à sua mamã e foi-se embora. Ela ainda não tinha andado muito quando ouviu uma vozinha. Capuchinho vermelho, capuchinho vermelho, tens alguma coisa para comer? Já estou há que tempos, espetado nesta torre e estou esfomeado. Manda o teu cesto para baixo, disse o capuchinho vermelho. Tenho um bolinho delicioso, fresquinho, para ti. Que bom! É o meu preferido, respondeu a rapuzel. É bom ver-te por aqui outra vez, tão breve, depois do pavor que passaste com aquele lobo maldoso. O capuchinho vermelho partiu outra vez para ir levar os bolinhos frescos ao seu papá. Olhou para dentro do cesto. Os dez eram agora nove. Um pouco mais tarde, ela chegou à casa do senhor e da senhora urso. Eles estavam sentados à volta da sua mesa de jardim, com o bebê urso, olhando fixamente para três tigelas completamente vazias. Capuchinho vermelho, capuchinho vermelho, tens alguma coisa para comer? Estamos esfomeados. Alguém comeu toda a nossa papa de aveia. Uma vez que o capuchinho vermelho era uma menina tão bondosa, ela pôs um bolinho em cada uma das tigelas. Oh, obrigado, disseram os ursos. É bom ver-te por aqui outra vez, tão breve, depois do terrível susto, que apanhaste com aquele lobo maldoso. Capuchinho vermelho seguiu o seu caminho. Olhou para dentro do seu cesto. Os nove eram agora seis. Ela não se tinha afastado muito quando chegou à casa da avózinha. Tenho que ver como é que a avózinha está, depois do terrível susto que ela apanhou com aquele lobo maldoso, pensou o capuchinho vermelho. A avózinha estava na cama. A avózinha, a avózinha, parece estar esfomeada, disse o capuchinho vermelho. Tens de comer um dos bolinhos caseiros da mamã. Vou levar alguns ao papá, mas ele não se importa que tu comas um. Obrigado, queridinha, disse a avózinha. És uma menina muito atenciosa. Bem, agora vai-te embora. Não deixes o teu pai ficar à espera. O capuchinho vermelho beijou a avózinha na cara e saiu apressadamente para ir ter com o pai. Ela olhou para dentro do cesto. Os seis eram, agora, cinco. Um pouco mais tarde, ela chegou ao rio. Deitados num espaço de erva um pouco acastanhada, estavam três cabritos, muito magricelas. Capuchinho vermelho, capuchinho vermelho, tens alguma coisa para comer? Estamos esfomeados. Não podemos atravessar a ponte para o outro lado para irmos comer a erva viçosa, disseram eles. Está lá um gigante ruim e faminto à espera de nos comer. Pobrezinhos, provam alguns destes bolinhos caseiros. São deliciosos. Um, dois, três. És muito amável, disseram os cabritos. É agradável ver-te aqui outra vez, tão breve depois do terrível susto que apanhaste com aquele lobo maldoso. Capuchinho vermelho apressou-se. Olhou para dentro do cesto. Os cinco eram, agora, dois. Bem, pelo menos não há nénuns lobos maldosos por aqui, pensou Capuchinho vermelho. Precisamente naquele momento apareceu um lobo à sua frente. — Olha, 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 disse o lobo. Se não és o Capuchinho vermelho, andares por aqui outra vez, tão breve depois daquele susto terrível que tiveste com o meu irmão. Ao ver-te aqui, faz-me abrir o apetite. — Não podes comer nenhum dos meus bolinhos, guinchou o Capuchinho vermelho. — Obrigado. — Obrigado. — Eu não estava a pensar nos bolinhos, rosnou o lobo, conforme saltava à sua frente. Ouvindo um grito, o pai dela apareceu, empunhando o seu machado. — Corre, Capuchinho vermelho, corre! gritava ele, conforme perseguia e enxutava o lobo. — Outra vez não, Capuchinho vermelho, pensou o pai. — Estavam ambos com fome, depois de seu terrível susto. Ela pôs a mão dentro do cesto. — Um para ti e um para mim, disse o Capuchinho vermelho. E depois já não haviam mais. — E depois já não haviam mais. E depois já não thấy não. — E aí 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 — E aí